A filiação do ex-governador ao PPS aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa e reuniu representantes do partido e outras lideranças. Zé Filho, que preside a Federação das Indústrias do Piauí, foi vereador, deputado estadual por dois mandatos, prefeito e governador. Ele, que era do PMDB, filiou-se ao PPS com a presença do presidente nacional do partido, deputado Roberto Freire. O PPS começa a atrair lideranças políticas pelo Brasil afora. Não tem dúvida de que a vinda do Zé Filho vai construir no PPS do Piauí um protagonismo político que nós não tínhamos. Era um partido que se organizava, tem história, tem muito respeito e respeitabilidade, mas evidentemente é um pequeno partido. Ainda somos, mas não terá nenhuma política no estado do Piauí, grande ou pequena, que o PPS não seja participante. É protagonista da política aqui. Isso é o que representa a vinda do Zé Filho. O ato público foi prestigiado por deputados estaduais e outras lideranças. Eu assumi o partido em 2011, o partido estava fragmentado, estava meio apagado, a gente deu uma visibilidade, mas eu fiz minha parte já. Acredito que tem que surgir outro nome. Esse nome agora é o do Zé Filho, que vem comandar o nosso partido. Eu vou ficar como secretário-geral na estadual e vou presidir a municipal para a eleição municipal, que nós temos aqui a estratégia de eleger três vereadores na eleição de 2016 aqui em Teresina. Os partidos agora estão começando a se organizar. Estamos em um momento que os diretórios municipais e estaduais estão se organizando com vistas à eleição do próximo pleito, deste ano que nós vamos ter as eleições de prefeito e as eleições de vereadores. E os partidos estão fazendo as convenções, formatando sua chapa de prefeito em todo o Piauí, formatando sua chapa de vereadores que irão disputar as próximas eleições de 2016. A imigração dele para o PPS é um fortalecimento para o partido. Acredito que a gente precisa de mais partidos fortes no nosso Piauí. E o PPS está tendo essa oportunidade agora de ter o ex-governador Zé Filho filiado. A filiação do Zé Filho a este partido, ele vai oxigenar, ele vai dar um impulso muito grande. Zé Filho é um, quais fomos colegas aqui nesta casa, é uma pessoa que vem trazer um, como já ex-governador, tem uma experiência muito grande. Tenho certeza que o PPS vai crescer com a pessoa do Zé Filho. Qualquer cidadão fica no partido que ele acha que é melhor para as suas ações políticas. Eu estou vindo aqui desejar felicidades ao ex-governador Zé Filho. Zé Filho entra para o PPS com a proposta de assumir a presidência regional do partido, com foco em aumentar a representatividade no Estado. Assumindo o PPS, nós vamos estudar cada cidade, o que é que nós vamos poder fazer e tentar fortalecer para aumentar a nossa bancada, tanto de vereadores como de prefeitos no Estado do Piauí.